A polícia prendeu um homem que teria tentado matar a mulher aqui no Oeste do Estado. Foi em Palotina, né Roberta? Wagner, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito, que mora em Maripá. Lá na residência foram encontradas duas armas e também algumas munições. O homem é suspeito de uma tentativa de feminicídio na cidade de Palotina. E de acordo com a polícia, a motivação seria a ciúmes da ex-companheira. A vítima relatou aí que seu ex-namorado, ao vê-la em um estabelecimento comercial com uma nova pessoa, sentiu ciúmes e realizou alguns disparos de arma de fogo contra a mesma. Esses disparos vieram a falhar. Diante dos fatos, ela acionou a polícia militar, a qual fez um patrulhamento no local e obteve êxito em prender o indivíduo. Um assunto bastante sério e ainda falando nessa questão feminicídio, eu quero ir ao vivo agora com a Rafa Schwinke, para a gente bater um papo, um assunto bem importante, porque existe inclusive, Rafa, uma mobilização nessa semana para falar sobre feminicídio e também realizar um ato aqui na cidade de Cascavel. É uma mobilização muito importante. Como que vai funcionar? É, porque desde 2019, essa data, ela acaba sendo lembrada principalmente com a ideia de conscientizar a população. Será uma caminhada no próximo sábado, deve começar na Avenida Brasil, esquina com a 7 de setembro, e seguir até em frente à Catedral. Apesar de ser uma caminhada silenciosa, como vem sendo chamada aí pelo pessoal, a ideia é realmente mostrar para as pessoas a grandeza e a informação, que é o mais importante a respeito aí da violência, infelizmente, que ocorre contra as mulheres. Esse é um trabalho que vem sendo feito, né, pelo município. Ele está sendo aí feito principalmente pela primeira-dama, a Fabiola Paranhos, e também com o apoio das outras secretarias, principalmente a Secretaria de Assistência Social. Inclusive, a gente tem uma entrevista para chamar aí as pessoas, para convidar as pessoas, e principalmente para mostrar da importância de realizar atos como esse, para as pessoas entenderem que realmente violência não se leva a nada, e que há, sim, punição contra esse tipo de crime. Olha só. Uma necessidade. Nós tivemos até nos últimos dias esses casos de violência, de feminicídio mesmo, e nós precisamos estar juntando forças com a sociedade. Independente se é homem, mulheres, temos que estar todos com a mesma missão, de combater o feminicídio e a agressão contra a mulher. Nós temos, por exemplo, a necessidade da criação da segunda vara para julgar os casos de violência contra a mulher. Está levando três anos para julgar um caso, e normalmente os agressores estão saindo impunes, porque caduca, né? Então, essa é uma pauta muito importante. Nós vamos colocar aqui também que Cascavel está criando o projeto para órfãos do feminicídio, já está no levantamento de dados, de coleta de dados, e a lei da minuta, né? A minuta da lei está sendo feita para que esses órfãos do feminicídio também sejam amparados, que são vítimas dessa tragédia. Órgãos públicos, a comunidade de modo geral, né, Rafa? Todo mundo se unindo para a gente combater esses índices absurdos de crimes contra mulheres, o pior deles, que é o de feminicídio. A primeira-dama falando, inclusive, dessa questão dos órfãos do feminicídio, de discutir. Acontece, então, sábado, uma ação bem importante, essa mobilização também, todos os detalhes completos lá no nosso portal Requi Mais. Rafa, obrigado, viu? Bem movimentada, Avenida Carlos Gomes, onde a gente viu a participação da Rafa Schoenka nesse momento. 6h27, falando.